Ainda com notícias do sul de Minas, um homem foi preso após tentar colocar fogo na bomba de um posto de combustíveis às margens da rodovia MG 050 no município de Itaú de Minas. Polícia militar precisou efetuar disparos de munição de borracha para conter o suspeito. O suspeito vai subir as escadas do posto de combustíveis com uma barra de ferro. Até um cão observa o que vai acontecer. Ele agride o primeiro homem que rapidamente deixa o local. Já o segundo fica um tempo ali, parecem estar conversando, mas logo é atingido na cabeça. Ele se apoia então no corrimão, mas recebe mais três golpes. O suspeito passa por trás da vítima e continua com as agressões. Repare que ele esconde o rosto para não ser identificado. No momento em que parece que vai sair, volta e atinge o homem mais algumas vezes, até que decide correr. O cãozinho também foge assustado. Segundo a polícia militar de Itaú de Minas, o suspeito que aparece nas imagens estava com um isqueiro, ameaçando colocar fogo nas bombas de um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia MG 050. A polícia militar informou que o suspeito estava irredutível nas negociações. Havia ali no local muita tensão. Por isso, ainda de acordo com a polícia, um dos policiais chegou a efetuar dois disparos de borracha na perna à direita do homem, que foi imobilizado em seguida. O caso foi registrado de madrugada. Segundo a polícia militar, o suspeito de 38 anos agrediu um motorista e danificou o veículo dele. Ainda de acordo com os militares de Itaú de Minas, em seguida o homem foi até o restaurante do posto, destruiu mesas e balcões e agrediu o dono e um funcionário. Os policiais ainda informaram que um frentista precisou ser levado à Santa Casa de Passos por conta da gravidade dos ferimentos. O homem foi preso. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao posto.